Antigamente nós tínhamos inveja dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos produziam ali 40, 50, 70 sacos de soja por hectare e nós produzimos 25. Hoje o advento das sementes, das máquinas agrícolas, isso aí vem aumentando a produtividade. Hoje nós já estamos produzindo em certos locais do nosso estado que nós estamos produzindo mais que os Estados Unidos. Vejam vocês o nível que a agricultura brasileira chegou. Na Expo Inter do ano passado, o sindicato de máquinas agrícolas vendeu R$ 2,2 bilhões. Número esse que representou 99% das vendas da Expo Inter do ano passado. Por que ela é interessante? Porque ela é a grande perda do segundo semestre para as máquinas agrícolas. É a feira onde as indústrias preparam os seus lançamentos, vão lá mostrar para os nossos clientes o aumento de produtividade. Esse trator possui então uma tela touchscreen, onde eu vou gerenciar todas as informações do meu trator e vou comandar todas as informações da minha máquina. Eu posso estar gerenciando o meu, visualizando o meu mapa de trabalho, então no campo eu vou saber aonde exatamente eu já passei e aonde eu devo passar. Éder, então hoje a mais alta tecnologia de trator está aqui e vai estar na Expo Inter, né? Sim, sem dúvida. Nós estamos levando para a Expo Inter que nós temos de melhores e dentre eles, para o destaque, vai os tratores da série 8700, chegando até 370 cavalos de potência. Qual é o grande destaque que esse trator tem em termos de tecnologia? Esse trator tem uma série de itens em tecnologia. A gente tem, por exemplo, um sistema que a gente chama de A-Command. O A-Command é um sistema de telemetria, aonde através do meu celular ou através do meu computador, lá no escritório ou até mesmo lá na beira da praia, eu posso estar sabendo aonde o meu trator está, a que velocidade ele está se deslocando, que rotação o cara está trabalhando. E hoje, os nossos tratores trabalham com motores eletrônicos. No motor eletrônico, eu tenho um gerenciamento que vai medir exatamente qual é a quantidade de diesel necessário para ser jetado naquele exato momento, para que todo esse diesel seja queimado, gerando menos poluente, gerando menos CO2, que vai ser lançado na atmosfera. Outro ponto que é importante a gente destacar, né? Isso gera emprego. Só que em Canoas, são quantas pessoas trabalhando aqui na fábrica? Aqui na fábrica de Canoas, hoje, nós temos mais de 1.100 pessoas trabalhando diariamente, entregando os melhores produtos da massa. Nós temos tratores pequenos hoje com a mesma tecnologia, uma tecnologia muito parecida com um trator grande, para atender desde o pequeno ao grande produtor. Então, a gente vai para a Expo Inter levando o que a gente tem de melhor. Expo Inter levando o que a gente tem de melhor.